Mais uma vez, passei a noite longe de casa E por que tudo nessa cidade, muita saudade? Em cada rua, a cada pisada sua Mais uma vez, passei a noite longe de casa E por que tudo nessa cidade, muita saudade? Em toda uma parte, que você deixou Em cada rua, a cada pisada sua Rafa, Rafa 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 Cada risada sua